Bom pessoal, então vamos começar aqui a instalação do Debian, eu peguei a ISO Debian Standard do Live System, só que a gente vai usar aqui uma opção que é via Graphic Install, mas não é via Calamares como é voltado para servidor, a gente pode usar esse ambiente justamente para não botar uma interface gráfica nesse servidor, não é interessante interface gráfica, esse aqui é o menuzinho principal, eu vou vir aqui na opção Starter Installer ou a gente tem também a opção Advanced Install Options, a gente vai vir nessa opção aqui na verdade que é a opção mais avançada de instalação, e aqui a gente tem via Text Installer que vem ali com tuizinho e tal bonitinho ou via gráfica, a gente vai usar essa opção aqui, Graphic Installer, essa opçãozinha vamos vir em cima, vamos vir aqui Expert Install, aqui nesse Graphic Installer eu posso usar aqui o meu mouse para ir fazendo seleção, se eu quiser, tem todos esses procedimentos aqui que ele vai ter que seguir até chegar no final, a gente vai vir aqui em Choose Language para escolher a linguagem e vamos dar um Continuar aqui, para a gente escolher a linguagem do sistema eu vou selecionar aqui, pode deixar em inglês também, se desejar, mas eu vou botar aqui Português do Brasil para ficar mais tranquilo, nossa língua nativa aí, então vai ser Português do Brasil então Português do Brasil, Continuar, onde eu estou aqui, Brasil, Portugal, outro, eu vou botar, estou no Brasil aqui, né então Continuar também o que eu quero usar? PT, PT ou PT, BR? então PT, BR com o TF8 aqui é mais interessante para a gente então Continuar de volta aí pessoal, aqui a parte dos loqueios, tá, por padrão ele já vem com, como a gente selecionou antes ele vem com PT, BR com o TF8, se a gente quiser mais aqui, tipo o inglês aqui, né, a gente pode selecionar também nesse caso vamos deixar só assim, tá, o PT, BR aqui para nós está de bom tamanho então vou dar um Continuar aqui de volta, tá é, nessa parte aqui, ó, escolha o próximo processo de instalação é, então, ó, escolher o idioma a gente já fez aqui e aqui a parte para pessoas, para trabalhar com Braille, etc, tá então vamos, a gente pode também deixar aqui para ir seguindo passo a passo ou já ir lá para a parte do configurar o teclado então vamos para configurar o teclado já aqui, ó eu gosto muito do Dev por essa parte, né, de ser bem universal mesmo para pegar bem a sociedade em geral, né ó, então Português e Brasil, só para a gente realmente pôr aqui em prática é já configuramos só o teclado detectar e montar a mídia, né, sim vamos clicar em cima ele já selecionou, escolheu a mídia que eu quero, USB Storage, tá beleza, continuaram foi feita a auto-detecção ali ok vamos carregar, então, componentes então, continuar aqui, galera, como a gente está numa moda Expert a gente pode carregar todos esses módulos aqui, tá esses componentes disponíveis por exemplo, a par de criptografia para trabalhar com pouca memória então a gente tem todos esses módulos que a gente pode trabalhar, tá a gente pode ir selecionando um a um desses componentes, beleza para ser carregados mas depois a gente consegue também carregar conforme a gente precisar aí, tá então a gente vai deixar assim só vamos selecionar a porta do Chose Mirror aqui, tá, isso aqui é interessante e vamos continuar aqui de volta ele vai começar a carregar os componentes não é um processo demorado e vamos aguardar aí beleza então, o processo teve finalizado vamos para detectar hard de rede vai configurar depois a nossa rede aqui beleza, agora configurar a rede ó, essa parte é importante, tá configurar a rede automaticamente? não, por quê? porque a gente está usando para a finalidade de servidor então se eu configurar a rede automaticamente ele vai usar o DH cliente ali, o DHCP e ele vai configurar um IP automático para a gente isso não é legal para a servidora a gente precisa de um IP fixo para que IP fixo, Jeff? para quando eu for setar, por exemplo um domínio, tá, local aqui ele saber para onde tem que apontar para qual IP, tá então, ah, o IP é cloud.rede.local eu vou botar um exemplo aqui ele já vai saber que tem que apontar é para aquele IP específico daquele servidor tá, então vamos botar não e a gente vai configurar então essa parte aqui para fazer um IP fixo continuar beleza o IP da rede aqui, tá que a gente vai utilizar nesse caso, o meu IP aqui é 192, tá você tem que ver aí com o comando IP espaço A, tá eu não uso mais obsoleto if config mas com o IP espaço A você consegue ver o IP espaço ADDR você consegue ver qual IP, o gateway ali para trabalhar e etc e usar o IP ali você deve setar nesse caso 192, 168 no meu caso ponto 30, tá ponto deixa eu ver aqui o que eu posso botar ponto 50, tá eu vou trabalhar com esses servidores acima de 50 aqui, beleza então esse servidor vai ser 50 e o próximo que eu vou configurar que é com o netbook lá vai ser o ponto 51, tá eu vou usar a máscara de rede, né da subrede aqui em 24, então barra 24 aqui no meu caso então você vê aí, tá qual que é o seu seu IP ali que você vai usar por exemplo, 192.68.5 um exemplo e o último aqui o ponto 50 é o prefixo que você vai usar para a máquina então ponto 50 barra 24 aqui no meu caso, beleza vamos botar um continuar aqui ok, aqui é o gateway ele já detectou então o gateway 192.68.30.1 ele já selecionou o gateway automático aqui para mim ótimo, tá então vamos deixar assim se a gente seleciona outro gateway configura com 5.4 algo do tipo vamos deixar assim o gateway padrão .1 que é da minha rede aqui beleza endereço de servidores de nomes o que que é? a galera se confunde muito nessa parte, tá que basicamente isso aqui é o DNS, tá pessoal o DNS que a gente vai usar como não temos aí no servidor DNS eu vou usar vou apagar aqui e vou usar os servidores DNS que já existem por exemplo da Cloudflare que a gente tem que é 1.1.1.1.1 a gente também tem da própria Cloudflare ainda 1.2.0.0.1 e podemos botar mais um se eu quiser botar do Google 8.8.8.8.8 que são os resolvedores de domínios beleza então o Debian permite aqui até 3 servidores a gente vai usar dois aqui então 1.1.1.1.1 espaço 1.0.0.1 depois a gente vai configurar servidor de DNS copy role aí a gente consegue adicionar depois trocar aqui para o domínio certo vamos dar continuar aqui beleza informação está correta então ele botou ali a interface que a gente está usando o endereço IP a máscara de rede o gateway está tudo certo beleza é isso aí vou deixar como simple padrão ali tempo de espera para a detecção de rede vou botar 5 um pouquinho mais aqui continuar aqui fechou nome da máquina aqui eu vou usar aqui deixa eu ver vou usar o nome da máquina como byte bunker esse vai ser o nome da nossa máquina aqui para a gente acessar o hostname dela de domínio então tem que ser o ponto alguma coisa a gente vai usar ponto local só ponto local tá ponto local tá ótimo ali pode ser ponto local ponto lab ou ponto lab você que decide vamos botar então ponto ponto lab aqui vai ponto lab pronto bitbunker ponto lab beleza escolher um espelho de repositório o dev ele já pode perceba né que ele já está selecionando por padrão aqui as opções só dá continuar aqui bem simples tá pessoal na parte do espelho aqui do debian tá se você está trabalhando com fire alguma coisa assim no https tá ele pode barrar então vamos de http que é bem mais simples se o https a gente vai ter que configurar outras outras coisas no espelho que é usar etc então vamos a de http e aqui eu posso digitar manualmente ou eu posso já selecionar por exemplo o brasil tá na outra parte a gente tem que digitar manualmente com https então vamos aqui com o brasil mesmo vamos selecionar um mais próximo no meu caso a uffpr aqui o popsc que eu estou em santa catarina até o momento espero que logo esteja na europa vamos lá então popsc aqui no caso continuar sem proxy não quero utilizar vamos continuar ele vai começar a baixar os arquivos e tal vai checar o espelho e tudo certo beleza nessa parte a gente vai configurar usuários e senhas permitir login como root sim é interessante nessa parte porque a gente precisa configurar ou eu posso botar não ele vai a gente vai ter que configurar um sudo também é interessante mas nesse caso vamos botar como sim para permitir o login como root depois a gente vai botar uma senha mais segura fazer todo esse processo aí senha do root aqui vou botar aqui a senha bem básica vou continuar aqui usuário normal sim também quero criar um novo usuário vai se chamar slackjef então o nome do usuário da conta também vai ser assim senhazinha bem fraca sofra fins de teste aqui configurar o relógio sim usando NTP sim também vou usar o servidor NTP aqui para configurar na internet o horário do Debian mesmo Debian.pool vamos usar esse aí mesmo para começar a configurar o relógio coisa rápida né mano e qual relógio eu quero utilizar como estou em Santa pode ver que Debian é uma distribuição que tem de todo lugar eu sempre falo isso eu vou usar aqui de Santa Catarina você pode usar do seu local aí que você está vou botar aqui Santa Catarina detectar discos fazer essa parte de particionamento né que a gente vai começar a fazer agora nesse momento e a gente vai fazer um esquema de particionamento um pouco mais avançado tá olha só eu tenho algumas opções tem usar o disco inteiro o que é o disco inteiro tudo que é assistido aqui ele vai particionar automaticamente posso usar com LVM tá que também é legal e posso usar LVM criptografado para servidor pessoal dependendo o que você vai utilizar não é tão interessante usar a criptografia tá justamente porque vai ficar um pouco mais lento né então a gente vai usar aqui o particionamento manual para a gente fazer o nosso processo a gente não vai criptografar nesse caso tá vamos dar manual aqui vamos selecionar o disco aqui tá vou botar aqui percebe que eu estou na VirtualBox por um motivo eu não consigo espelhar a minha tela do meu servidor mas a mesma configuração que eu estou fazendo aqui a gente vai passar para lá depois então eu estou com um disco de 85 gigas apenas vou clicar aqui em cima é criar nova tabela sim tá ele vai criar uma tabelinha para mim é vamos usar tá para quem não quer trabalhar com FIMC DOS mas eu vou usar o FIMC porque é mais legal então GPT aqui no caso a gente vai ter 128 partições primárias né para trabalhar com GPT bem melhor tá ok criou aqui a gente já clica aqui no espaço em disco continuar tá então clicou em cima do espaço em disco aqui do espaço livre né 85 gigas e a gente vai começar a criar agora tá então criar uma nova partição tá vou deixar essa partição cada a gente vai fazer um particionamento como eu falei mais avançado tá então esse particionamento vai ser raiz vai ter que ter um FI tá então a gente vai começar com FI aqui a gente vai botar 400 mega tá bom tá não precisava de tanto mas 400 mega para o nosso FI beleza vou deixar de início nome eu vou clicar aqui vou botar FI para mim saber vou clicar aqui no XT4 vamos clicar então aqui em cima no FED32 a gente pode usar o FED16 também mas é melhor usar o FED32 tá beleza ponto de montagem beleza então finalizar a configuração da partição e continuar temos já o nosso primeiro espaço aqui vamos para o próximo continuar aqui em cima criar uma nova partição vamos botar essa partição inclusive eu esqueci de falar mas eu posso botar até em porcentagem aqui se eu desejar eu vou pôr uma raiz aqui de 40 gigas é que na verdade a gente não tem um espaço tão grande aqui no meu no servidor em si eu vou pôr 40 gigas a gente vai botar 30 gigas aqui 30 gigas para a raiz tá legal botar o início beleza o nome aqui eu vou botar root eu já vou saber o que é então root é como raiz vou usar o XT4 mesmo com journaling ali obviamente ponto de montagem vou clicar em cima para a gente botar aqui um sistema de raiz aqui vou deixar continuar aqui também opções de montagem vou botar como default que ele já vem todo o processo bonitinho coloco reservado beleza finalizar a configuração ok 30 gigas aqui a gente tem 55 gigas ainda livres tá é uma nova partição é podemos pôr também tá pessoal um barra 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 a gente pode criar tudo isso tá então aqui como eu tenho um espaço muito limitado a gente pode criar aqui também um barra home tá um barra é legal ali também vou botar um barra home de 25 vou botar 25 gigas como a gente não vai usar tanto o home aqui nesse caso vou botar 25 gigas aqui tá início beleza journaling aqui é o ponto de montagem home tá já a gente pode clicar aqui barra home novo tá pronto barra home vou botar aqui então finalizar a configuração de partição podemos ter outras configurações aqui também obviamente ok temos 30 gigas ainda livre como eu falei eu tô usando mais minimal aqui tá porque a gente tem um espaço limitado né 30 gigas criar nova partição beleza podemos criar ainda tá um barra var de arquivos variáveis tá então o barra var é interessante tem servidor justamente pra ele vai armazenar sites logs tudo isso tá então é interessante a gente ter separado é um barra var o barra var é interessante ele ter ali a gente tem 30 gigas então no caso a gente pode botar uns 15 gigas por barra var tá pode ser uns 15 gigas e você vai ter que se adequando conforme a necessidade né conforme o espaço em disco ali opa botar um barra var aqui dados variáveis ok continuar a gente finaliza aqui a parte dessa configuração pro cara que a gente pode fazer continuar aqui a nova partição e a gente vai botar deixa eu ver 10 vamos botar 11 gigas aqui pra barra tmp tá início nome tá lá barra sr vou botar barra tmp tá aqui continuar finalizar a partição e os últimos 4 gigas a gente vai usar pra uma swap tá usar como eu tenho que botar aqui com área de troca ok finalizar a configuração partição e sobrou um mega ainda lá pra gente tá então ficou assim ficou uma raiz separada um home um var um tmp poderia botar aqui um barra sr entre mais outras partições um barra boot também seria legal enfim a gente pode botar várias coisas fazer um particiamento mais avançado ainda tá mas eu botei assim pro meu estado aqui que eu preciso tá bom continuar escrever mudança em disco sim né preciso escrever as mudanças beleza está lá o sistema vou botar em modo normal tá ele vai começar a copiar os dados para o sistema essa opção vai demorar um pouquinho ele vai tomar um cafezinho daqui a pouco a gente retorna ok vou configurar a agência do de pacotes agora usar um espelho de rede sim né interessante vamos usar o http também brasil dbop sem proxy usar farm não livre sim tá por exemplo se você tiver um servidor que tem uma placa de rede um wi-fi tá o deb em muitos casos não vai conseguir detectar então você vai precisar de um farm não livre né esse é um dos exemplos tá então pode rodar sem software um farm que não seja não livre né ou pode ser que rode mas enfim vamos botar aqui não tem problema botar sim a gente quer usar farm não livre nesse caso é interessante ter sim depois a gente vai ter que habilitar repostar fundo apt sim tá sou celular código fonte mobilitar também a parte de security aqui né atualização de segurança atualizada distribuição só portada de versões mais novas vamos deixar só esses dois aqui que está selecionado botar aqui carregador de iniciação grub ele vai selecionar para mim o voiceprober ele vai basicamente detectar outros sistemas não a gente não precisa que só vai ter um sistema no servidor a gente não é distro hopper cara instalaram o carregador na estação grammaid sim no disco primário a gente vai ter que formar aqui que é o barra dev sda para ele detectar então continuaram também nesse caso vamos finalizar a instalação o relógio está para o tc sim já está configurado nesse caso ele está removendo aqui os pacotes são necessários para a imagem ao vivo os pacotes ali que vão formar a imagem ele está removendo agora nesse processo fazendo uma limpa para não sujar o seu sistema instalação foi completa beleza continuar aqui no caso isso aí nosso servidor está aqui debug no linux com kernel 6x nosso servidor está começando vai começar a ganhar fome essa tela você vai ver por longos períodos nesse curso veja pessoal então a instalação é muito simples muito fácil você viu que não tem muito mistério e a gente se vê na próxima aula até logo vamos lá Obrigado.